Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando hoje pra trazer um vídeo aqui especial de GTA Online, mano tá chegando aí novas atualizações do GTA Online e uma delas é a chegada aí da Hale Gun, né? que é essa arma aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui deixa eu ver se a minha tá aqui eu vou tá mostrando pra vocês como vocês vão tá pegando essa arma aqui, que é a Hale Gun né, que é a arma de canhão elétrico, né? Olha só, mano que da hora ela, ela é bem bonita, cara bem legal, né? Gostei dela e ela causa um dano, mano, ó lá um tiro já explode as paradas todas, mano. E aí tem muitos vídeos aqui no YouTube mostrando aí como que pega ela, mostrando aí que você pega ela através do caminhão lá do da Vangã, né? Só que a Vangã ainda não tá aparecendo aqui no Brasil, pelo menos eu não achei, vários amigos meus que jogam GTA não acharam a Hale Gun a Gun Van que é a van de armas, né? Dizem que ela vai aparecer aqui nesse local, eu vou ver se até se eu acho aí um videozinho pra mostrar pra vocês que é aqui no local perto da placa, né? aqui naquela placa grande, provavelmente a partir da próxima semana e nas outras atualizações vai aparecer ela na Ganvan onde você vai poder tá comprando não só ela, como várias outras armas mas tem um jeito bem simples de você pegar que é o que eu vou tá explicando neste vídeo aqui que é através desse serviço aqui, ó, você vem aqui aqui, ó, GTA Online serviços, opa, como é que eu fui demais? serviço, jogar serviço joga os meus serviços, tá? você vai colocar aqui, é meus serviços não, come é, adicionadas favoritos, né? e eu já coloquei o meu aqui, ó que é esse aqui, ó, Heo Gun é essa aqui, tá? que aparece aqui esse nome que é Heo Gun tá? Da Forbal 2000 foi o cara que criou você vai entrar nesse serviço, beleza? vamos entrar aqui nele você vai fazer desse jeito você vai entrar nesse serviço talvez até tenha parado o vídeo agora mas eu recomendo você não parar o vídeo agora assistir até o final eu vou mostrar como você vai conseguir esse serviço, tá? porque ele tá aqui você vai vir aqui, ó aí você vai vir aqui, ó é, confirmar definições organização da pasta você pode deixar aberto pode mandar aqui convidar automaticamente que vai convidar todo mundo aí que estiver jogando GTA só que eu não tô em sessão pública eu tô em sessão privada então eu não sei se vai aparecer aqui deixa eu ver se tem algum amigo meu aqui online aqui manda aqui convite pros meus membros do comando também vou mandar aqui pros membros do comando vamos ver se vai entrar alguém aqui pra poder fazer aqui comigo porque eu preciso pelo menos de duas pessoas, tá? não dá de fazer sozinho você precisa pelo menos de ter um amigo aí em sessão pra você mas faz com um amigo, né? que entre os dois os dois já pega na mesma hora bem fácil vamos ver se vai entrar alguém aqui mano não precisa de alguém aqui pra duas horas depois deixa eu voltar aqui não vai aparecer ninguém acho que vai entrar ninguém tem sessão aí por convite tem que ser que você é um amigo de preferência entrou, você vai pôr essa bolinha aqui de armas e você vai verificar ela vai pôr ela na mão depois que você colocou ela aqui na mão você entrou, colocou na mão ela você vai vir aqui no menu de interação através do celular aí você vai vir aqui em serviços vai estar aqui e vai estar aqui a opção do serviço pra você cancelar o serviço vai estar ali dizendo o que é o serviço se você estiver jogando no PC que é o meu caso você aperta a barra de espaço pra você sair do serviço apertou a barra de espaço vai perguntar se quer cancelar você aperta enter e você vai estar cancelando o serviço beleza? e aí quando você vai ser jogado pra uma sessão pública ou de volta à sessão por convite e aí você já vai estar com ela aqui na mão a minha quando eu fiz isso veio descarregada e aí o que eu fiz eu fui aqui no menu também vim aqui em inventário você vai aqui em munição você viu ali que eu estava com oito munições só rola aqui pro lado munição completa você compra todas as suas munições e aí ela já automaticamente vai carregar se você ver agora aqui já estou com 20 tiros de novo dela aqui beleza? daí é desse jeito ah tá, beleza eu expliquei como é que faz e agora o serviço como é que eu vou pegar o serviço na descrição do vídeo vai estar o link pra você vir aqui nessa página aqui que é Social Club Rockstars Job GTA 5 TD esse endereço aqui vai estar aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado o seu não vai estar assim vai estar assim né sem sentar no favorito deixa eu tirar aqui vai estar assim aí ser nosso favorito só que quando você entrar nesse link você vai ter que logar com a sua conta aí da Rockstar beleza? ó aqui é Jobs se você entrar aqui nessa página aqui de Jobs você vai pesquisar aqui ó Hail Gun tá e aí é esse aqui ó tá essa primeira que apareceu aqui e aí você vai entrar nele depois que você fez login com a sua conta claro você tem que fazer login com a sua conta lá da Rockstar você entra aqui e vem adicionar os serviços beleza? e aí você volta aqui no jogo beleza? se caso não aparecer de primeira aqui você desloga e loga novamente vem aqui em GTA serviços jogar serviço adicionar os favoritos aí você vai rolando aqui pra baixo e aqui na parte de mata-mata aqui vai aparecer os outros serviços também que foram adicionados beleza? mas basicamente é isso galera então se você curtiu esse vídeo já deixa aquele like pra fortalecer se inscreve no canal se não for inscrito ativa a notificação pra você acompanhar os próximos vídeos beleza? então é isso vou ficando por aqui eu sou uma ponte fiquem todos com Deus e eu ó fui e aí e aí e aí Obrigado.